Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar qual a plataforma que você consegue se afiliar para ganhar em dólar, vender produtos como afiliado e ganhar em dólar. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar a plataforma, como você se afilia a ele e uma estratégia que costuma funcionar bastante para produtos dos Estados Unidos. Fala pessoal, meu nome é Guilherme, faço parte aqui da equipe da Giva Chat. E pensa só, você sabe muito bem que o dólar hoje ele é muito valorizado. Basicamente é só você pegar o real, multiplicar por 5 ou na maioria das vezes que é o valor do dólar ali aproximadamente. Até um pouco mais do que isso, aliás. E é o tanto que você vai ganhar ali em real. Então se você vende um produto de 100 dólares e ganha com uma comissão ali de 100 dólares, você na verdade está ganhando 500 reais. Até um pouco mais do que isso, fazendo toda a conversão do câmbio ali. Então por isso que eu resolvi trazer aqui uma plataforma para te mostrar como se afiliar em produtos para se vender e ganhar dinheiro em dólar vendendo lá nos Estados Unidos. Então vamos lá, eu peguei aqui o Google, tá? Eu vou digitar aqui, ó, ClickBank. Essa é a ferramenta que a gente vai conhecer aqui agora. Eu vou te mostrar como você se afilia a ele. Então o primeiro link é aqui, ó, ClickBank. Esse daqui é o site, tá? Se você não tem o login, obviamente, você vai fazer aqui, ó, Start Here. Vai colocar todo o seu cadastro assim como qualquer outro site. No caso já tenho, vou fazer aqui o meu login. Feito isso, entrei aqui na minha conta. Aqui você vai ter algumas coisas bem interessantes como relatórios, contas, usuários, e algumas outras coisas como configurações da sua própria conta. Mas onde você vai entrar, depois de ter feito toda a sua configuração, ter preenchido todos os seus dados, você vem em se afiliar. Mercado, vai abrir uma nova página. E aqui você, logo de cara, vai ter as categorias de produtos que você consegue encontrar aqui, ó. Mobile, Language, Games, Educações. É melhor de educação, né? E mais algumas outras coisas aqui bem interessantes. E aqui você vai ter três opções. Os mais vendidos, tá? De ordens mais vendidos. Como a Hotmart, ele vai te mostrar ali sempre os mais quentes, né? Aqui, basicamente, a mesma coisa. Ofertas salvas e novas ofertas. Novos produtos que foram adicionados recentemente. Então vamos já colocar aqui em Top Offers. Seleciona, clica aqui e vai continuar tendo aqui alguns filtros pra você poder configurar e poder encontrar o produto que você quiser. Mas eu recomendo que você venha aqui em Top Offers e vá verificando página por página aqui, ó. Tem 249 páginas. Tem mais de 2.400 produtos pra você encontrar aqui. Então um deles, pelo menos, você vai encontrar com certeza. E pra você que não entende nada do inglês aqui, ó. Não tem nenhum problema. Basta você traduzir o seu navegador. Clica no botão direito se você estiver utilizando o Google Chrome e vai aparecer Traduzir Página. No caso, como eu não estou utilizando o Google Chrome, vou vir aqui em Traduzir para Português. E pronto. Todo o site já foi traduzido aqui para Português. Então olha só. Promova o produto número 1 do ClickBank para as comissões mais fáceis que você já fez. Vá para a Xperia, ok? E aqui você tem algumas coisas bem interessantes. Fluxo de upsell, ou seja, somente com esse link você consegue ganhar mais comissão porque a pessoa tá vendendo mais do que um produto, tá? Tem todo um funil por trás disso. Você ganha mais do que isso aqui, ó. 153 dólares. É um produto físico. Você ganha uma vez. compatível com dispositivos móveis. Ganha também de formar recorrente. E ferramentas de afiliado. Aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui. Vamos ver se eu encontro aqui. Nesse caso, quando tem esse cadeadinho aqui, ó. Tá a letra por cima do outro porque foi traduzido aqui, ó. Então deixa eu tirar aqui, ó. Vira o original. Com certeza vai aparecer certinho. Aqui, ó. Approval Required. Significa que eu preciso ter a minha solicitação aprovada. Quando não tem isso, basta clicar aqui em Promose. Vai colocar aqui o nome da sua conta, tá? O nickname. Aqui é opcional pra você colocar seu ID só pra rastrear o seu link. E clica aqui, então, Create a Hope Link. Então, com aquele link, você vai divulgar. Assim como da Hotmart, assim como da Eduz, da Monetizze. Que você já conhece as plataformas pra vender como afiliado. E aqui, basicamente, é bem simples. Então, o que você vai olhar aqui? Você vai olhar as conversões aqui. Claro, tá? Quanto você vai ganhar. E outra coisa que você vai olhar também é sempre clicar aqui, ó. Affiliate Page. É uma página exclusiva somente para afiliados visualizarem. Pra ver o que se trata o produto. Quanto você pode vender. Mais informações sobre eles. Algumas regras também que o produtor pré-disponibiliza aqui pra você. Então, olha só. Não espere muito tempo para divulgar isso, tá? Então, você vai preencher todos esses dados pra ter mais informações sobre isso daqui. No caso, eu vou pegar algum outro que já esteja aparecendo. Vamos ver isso aqui. Aqui, ó. Esse aqui já é um caso bem bacana, ó. Ele já mostra todas as informações em uma única página só. Então, aqui, ó. Diferentes tipos, produtos, detalhes. As imagens do produto, caso eu queira utilizar pra poder vender também. Ele disponibiliza aqui também. Alguns outros banners pra você poder utilizar. Vai estar tudo aqui embaixo também. E também as regras, ó. Termos de condições de afiliação. Então, aqui, ó. Afiliados não podem copiar, transcrever e todo o restante que vai estar escrito aqui. Então, olha só. Afiliados não podem utilizar as palavras como fraude ou scan ou similantes. E lembrando, se você não consegue entender, basta vir aqui e traduzir a página de novo. Traduzir em português. Deixa eu fechar isso daqui que apareceu. E aqui você consegue entender tudo agora perfeitamente. Então, aqui, ó. Os afiliados não podem direcionar clientes potenciais diretamente pra página de checkout. Ok. Você vai ler tudo isso daqui do produto que você escolher. Legal, Guilherme. Gostei desse produto. Então, o que eu faço? Vem aqui em Promote. Coloca seu nickname account. E depois clica nesse botão azul. Você vai receber o seu link especial. E a estratégia que a maioria das pessoas acabam utilizando. Principalmente quem é de fora do Brasil, por exemplo. Pra poder anunciar esses produtos. Não vai ser basicamente a mesma coisa que você vai fazer aqui no Brasil. Até porque lá a cultura deles é um pouco diferente. De processo de compras e tudo mais. E então, o que eu recomendo? Ó, no caso aqui, ó. GlucoTrust. Eu acho que esse aqui é o nome do produto. Vamos ver aqui, ó. Affiliate page. Aqui, ó. Introducing GlucoTrust. Ok. É isso aqui mesmo, ó. Nome do produto. GlucoTrust. A verdade é GlucoTrust, né? Trust, trust. Então, vou vir aqui agora no Google. E eu vou colocar aqui, ó. GlucoTrust. Então, vou pesquisar aqui. E provavelmente vai aparecer só em inglês. Ó, olha só. Trust Reveal. Warning Break News. E algumas outras coisas, como você pode ver, é somente em inglês. Ou seja, você vai anunciar para o Google Ads. Essa é a estratégia essencial para você vender produtos como afiliado lá dos Estados Unidos. Muitas pessoas estão sempre buscando esses produtos aqui no Google. Então, você vai lá. Para mim, não está aparecendo nenhum anúncio. Porque esses produtos vendem lá nos Estados Unidos. Eu estou no Brasil. Ou seja, a localização ele colocou somente para os Estados Unidos. Para o país dos Estados Unidos, não no Brasil. Até porque não faria sentido ele anunciar aqui no Brasil. E por isso, não está aparecendo nenhum anúncio aqui. Então, toma cuidado também. Quando você for fazer qualquer anúncio, utilizando o Google Ads, para vender esses produtos como afiliado dos Estados Unidos, você tem que colocar o país dos Estados Unidos. Você tem que retirar o Brasil, tá? Coloca os Estados Unidos. Isso é muito importante. E para você que não sabe como fazer uma campanha no Google Ads, vender através dos anúncios, eu tenho outro vídeo que eu vou deixar aqui embaixo também na descrição. E mostrando passo a passo, clique a clique, como você cria a sua campanha do absoluto zero até colocar uma campanha no ar e ganhar os dinheiros vendendo como afiliado. Tá legal? Então, o vídeo vai estar aqui embaixo. Agora você já conheceu a plataforma. Sabe como você afiliar os produtos? E para você escolher os produtos, olha, você vai ter que garimpar mesmo. Você vai ter que olhar um por um aqui e ver o que faz mais sentido para você. Você quer vender infoprodutos? Você quer vender produtos físicos? É aqui que você vai decidir. Sempre olhando aqui as páginas e afiliados, quanto você vai ganhar. Algumas informações também, restrições, que você vai estar olhando lá dentro. E olhar aqui embaixo também, se vai precisar de aprovação, você vai ter que correr atrás da aprovação. Alguns não tem, então basta você clicar em Promotion e pronto, vai receber já o seu link diretamente. Então, se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. E se você quiser saber mais, tirar qualquer dúvida também, deixa aqui nos comentários que eu vou te ajudar também. Então, eu espero que você tenha gostado. Eu vou ficando por aqui e eu te vejo até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau Tchau.